O Protagonismo Popular Eu bebi água de cacimba, na moringa, hoje é festa no abaete, é festejando o protagonismo popular, é inovação, é inovação bicentenária, vou pra folia com a herança dos heróis. Nossa bandeira é um grande mosaico, que clama a igualdade racial, soberana em grandes carnavales, um grande escritor já dizia, Ceará, terra da luz, a insurreição refletiu na Bahia. Foi o marco soberano nacional, beleza, beleza, beleza. Eu vou ao batuque de caboclo, abrindo um festejo popular, eu quero o direito de viver, quero também o direito de estudar. Eu vou ao batuque de caboclo, abrindo um festejo popular, eu quero o direito de viver, quero também o direito de estudar. Bahia, referência da miscigenação, formou a nação brasileira, a resistência não se entregou, a tirania do juro colonial. Estacando nossas heroínas, que mantém as etnias sociais. Houve muita pressão, fortalecendo a democracia, e o povo constrói a sua história, acompanhando a emancipação. A ordem, o progresso ignorado, pela nossa pátria amada, eu bebi, eu bebi, eu bebi, eu bebi, eu bebi água de cacimba, na Moringa, hoje é festa no Abaete, é, festejando, o protagonismo popular, eu bebi, eu bebi, eu bebi, eu bebi, água de cacimba, na Moringa, Hoje é festa no Abaete, é, festeja, o protagonismo popular, eu bebi, 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 eu be Eu vou ao Batuque de Caboclo Abrindo um festejo popular Eu quero o direito de viver Quero também o direito de estudar Bahia, referência da miscigenação Formou a nação brasileira A resistência não se entregou A tirania do jogo colonial Destacando nossas heroínas Que mantém as entinias sociais Houve muita pressão Fortalecendo a democracia E o povo constrói a sua história Acompanhando a emancipação A ordem e o progresso ignorados Pela nossa pátria amada Eu bebi água de cacimba Na moringa Hoje é festa no abaete Pestejando o protagonismo popular Eu bebi água de cacimba Na moringa Hoje é festa no abaete Pestejando o protagonismo popular Pela nossa pátria amada